O bravo repórter Danilo Gentili queria fazer as perguntas, vejam agora que perguntas que ele faz, se são perguntas agressivas, inapropriadas, se ele agiu de alguma maneira deselegante, desrespeitosa dentro do congresso, tudo isso eu quero que você querido telespectador, olhe com toda isenção e veja se nós somos humoristas, se tem alguma graça o que está acontecendo em Brasília. Danilo Gentili, o nosso queridíssimo sparring da democracia brasileira no congresso nacional, olha. O senado federal está em crise há quatro meses e desde o princípio o CQC acompanhou tudo. Está com cheiro de passado, porque olha quem está na liderança, Sarney, Collor, Renan Calheiros, todos que já foram líderes de coisas importantes para o país no passado. Não, eu acho que esse processo, nós estamos passando por um processo de renovação grande. Renovação com Sarney ainda é o líder. Não, mas eu não acho que... Você é jovem, pode desprezar aqueles que têm mais experiência. O problema não é a idade, mas o que aconteceu... E no que aconteceu, que o povo os trouxe de volta. Acompanhamos o escândalo dos diretores. E aí, vai entregar só as laranjas ou vai entregar as frutas do conde também, hein, Zaldemir? E a senhora, a senhora vai abrir a boca também, dona Denise? E claro, não poderíamos deixar de acompanhar também o mega escândalo dos atos secretos do Senado. Parabéns, é uma honra estar falando com o senhor aqui. Porque em plena época de crise, muito desemprego no mundo, o senhor já tem colaborado com o emprego, não é? Empregado aí, por exemplo, o neto de Sarney, paga um alto salário, não é? Parabéns, obrigado, viu, senador? E agora, em um momento decisivo para o Senado Federal, o CQC está de volta à Brasília e quer saber o que o povo quer, o que os senadores querem, o que Sarney vai fazer. Não vai falar. Tudo bem. Por favor, senhor presidente, com a sua saída vai mudar alguma coisa ou os escândalos vão continuar? Ex-presidente, como eu não sei tão poderoso aqui? Ex-presidente, seu segurança fez comigo o que queriam fazer com o senhor faz tempo, me derrubou. O que o senhor tem a dizer sobre o que está acontecendo aqui no Senado, Sarney sai, não sai? Eu acho que ele está em uma posição de pouca motivação, não é possível que ele renuncie. Você acha que um político está aí para fazer a vontade do povo, então ele, como bom político, deveria fazer o quê? Como bom político, ele devia presidir o Senado, tomar as providências que tem que tomar aqui, desenvolver a autoridade dele, chamar a crise para si e resolvê-la. Emagreceu, hein? Não, rapaz, eu estou tentando, eu voltei a fazer um pouco de ginástica, mas ainda não emagreci o que eu pedia, estou com mais de 10 quilos acima. Eu estou meio gordo também. Fala para a gente, CQC, o que está acontecendo aqui no Senado, Sarney vai sair oficialmente, não vai sair? Qual é a melhor decisão para o país nesse momento? Eu acho que a melhor decisão é a saída dele, agora está de um jeito que nem o CQC compreende. A confusão aqui está grande, viu? É um pandemônio. É um pandemônio, é preciso mexer, e aí eu vou falar muito sério, na crise ética do Senado, lá de baixo, apresentar soluções duras que vão cortar na carne, não tem como não quebrar os sigilos bancários desse senhor H.C. Maia. O senhor foi um dos defensores do afastamento do H.C. Maia? Sim, sim. E aí não precisava pagar a dívida com ele? Não, eu não tenho nenhuma dívida com ele, tive um problema numa viagem, e um assessor meu não tinha como resolver a não ser com ele, a menos que eu passasse por um vexame do tal com a minha família em Paris. Viagem de classe média mesmo, de seis passagens, meu filho que é parlamentar comprou uma, eu comprei outra, o resto é demais. Classe média em Paris. Hoje vai, não vai? Você já foi? Não. Mas não foi por quê, cara? Eu tô na classe, tô chegando na média, já já chega. Na hora que o Sarney sair, quem vai tomar o lugar do Sarney? Não, aí tem que ter uma eleição. Quem vai tomar o lugar dele de escândalo, se eu vou dar uma dívida? Não, eu espero que não, eu espero que aí, primeiro eu não jogo na costa dele o ônibus de tudo que acontece no Senado, é uma coisa mais profunda. Nós temos dois presidentes muito populares no Brasil, o Lula, tem índices de popularidade muito altos, e o Sarney também tá bem popular hoje em dia, não é? Tá saindo em tudo que é jornal, tá na TV, passa... É, a popularidade é uma coisa que, ora se conquista, né? E ora se enfrenta. José Grimpino, líder dos democratas. Pra quem não sabe, o Partido Democrata foi o partido que elegeu o Sarney praticamente à presidência do Senado. Foi o último partido que decidiu que o Sarney seria o presidente do Senado. E olha só, também foi o primeiro partido que manifestou oficialmente o desejo da renúncia do Sarney desta mesma presidência. Tudo bom, senador? Tudo, tudo de paz. Tá bombando no Twitter aí, tô sabendo, né? Sempre que preciso. Eu uso o Twitter pra dizer o que eu estou pensando. O que o senhor tá pensando agora? Da solução da crise. Foi o Partido Democrata que praticamente colocou o Sarney na presidência, certo? E também foi o primeiro partido que oficializou o desejo do afastamento do presidente. O que que durou mais? O casamento do Democrata com o Sarney ou o casamento da Sicarelli com o Ronaldinho? Durou muito mais pra nós o respeito à legalidade. O casamento com o Sarney, eu espero que dure mais. Eu espero que a investigação que tá sendo feita sobre ele, produza inocência dele. Agora, se não produzir, nós teremos conseguido que a investigação seja feita com isenção. Pra nós que fazemos vida pública, interesse é o interesse coletivo, é o interesse da maioria, é a respeitabilidade de uma instituição. Fala logo, senão eu vou chamar segurança aqui. Não, não. Segurança não, segurança não. Me corrija se eu estiver errado. O PT manifestou oficialmente o desejo do afastamento do Sarney. Não, nós propusemos uma licença temporária. A opinião do presidente Lula pesa muito, não só pela liderança, pelo respeito que é presidente da república, porque é um companheiro que ajudou a construir essa estratégia. E o PT tem responsabilidade de governo. Nós vamos olhar e vamos analisar muito as ponderações que eles fizeram pra bancada. A bancada do PMDB é a maior, mais importante bancada do Senado. Não tem governabilidade sem o PMDB. E o presidente Sarney, a bem da verdade, foi um aliado importante historicamente ao presidente Lula. A crise do Senado é muito mais profunda, tem muito mais responsabilidade. Os democratas, por exemplo, que governaram a primeira secretaria todos esses anos, não podem dizer que não tem nada a ver com isso. E não é uma crise de um único senador. Por isso a reforma tem que ser muito mais profunda. Acabou mais uma sessão decisiva no Senado. A imprensa toda está aguardando. Querem uma imagem do Sarney, querem um depoimento do Sarney. Opa, olha lá, toda a imprensa quer falar com o José Sarney. Acabou mais uma sessão decisiva no Senado. Todo mundo quer um depoimento, uma imagem daquele que, até o momento, é o presidente do Senado. Falar, falar, falar. Ele não vai falar, velho. Ele não vai falar, não vai falar. Ele falou que não vai falar. Ele tem o direito de não falar. E eu tenho o direito de perguntar, não é? Cuidado aí, pessoal, vamos lá. É, cuidado aí, gente. Cuidado aí, opa. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Muita gente, hein? Muita gente. Muita gente. Tchau, presidente. Tchau. Até mais. Me despedindo aqui, né? Obrigado. É você que está me chutando, não é? Gostou de pegar no meu microfone? Gostoso? Gostoso de pegar no meu microfone? Vai! 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 Vai me agredir? Por que você não bate nos outros, hein? Por que você não bate nos outros? Tchau, presidente. Ótimos seguranças você tem, hein? Ótimos seguranças que se interessaram por esse microfone. Esse microfone do CQC tem uma mosca. E vocês sabem o que atrai uma mosca, não sabem? E agora, uma coisa é muito importante, vocês viram as perguntas que o Danilo fez, o cuidado que ele teve nessa cena que a gente viu no final, de falar, pessoal, cuidado, de não provocar nenhum perigo, nenhuma... Em nenhum momento houve provocação, não houve nada. Tem uma técnica de segurança, que repórteres sabem disso, que é chutar a canela por baixo. Isso na ditadura, né? Chutar os repórteres por baixo porque ninguém consegue fotografar. Foi isso que esse rapaz fez. E nós aqui no CQC queremos dizer que nós respeitamos o Estado de Direito do Brasil, que atualmente contempla imprensa livre sem espaço para autoritarismo. O senhor será processado na justiça e nós vamos ficar de olho em tudo o que acontece no Congresso, sim, porque esse programa se chama Custe o que está.